20G de iguaria no meu slick, lá pela meia eu colo na city Daquela donzela, hoje eu trombo ela Tô maloqueiro x, vou ter foto no insta, trajadão no quinto É chave de favela, miso não moco ela Passou a noite, o chefão poderou Minha bomba uma barra de ouro Impressionou a perva, tive que trocar ela Uma cena de novela Mas hoje eu tô tranquilão Isso foi só o resumo de ontem, a noite depois do bailão Mas hoje eu tô tranquilão Só bebendo uma cor e fumando Mas hoje eu tô tranquilão Isso foi só o resumo de ontem, a noite depois do bailão Mas hoje eu tô tranquilão Só bebendo uma cor e fumando o whisky do bom Então tá bom, acaba não A mais rabuda da quebra, hoje Senta pro chefão Durando um tom A mais rabuda da quebra, hoje E aí, DJ K-Bitsa, brabo demais, hein, mano? 20 G de iguaria, no meu slick 20 G de iguaria, no meu slick Passou a noite, o chefão poderou Minha bomba uma barra de ouro Impressionou a perva, tive que trocar ela Uma cena de novela Uma cena de novela Mas hoje eu tô tranquilão Isso foi só o resumo de ontem, a noite depois do bailão Mas hoje eu tô tranquilão Só bebendo uma cor e fumando Mas hoje eu tô tranquilão Isso foi só o resumo de ontem, a noite depois do bailão Mas hoje eu tô tranquilão Só bebendo uma cor e fumando Whisky do bom Então tá bom, acaba não A mais rabuda da quebra, hoje Senta pro chefão Durando um tom A mais rabuda da quebra, hoje E aí, DJ K-Bitsa, brabo demais, hein, mano? Isso foi só o resumo de ontem, a noite depois do bailão Mas hoje eu tô tranquilão Só bebendo uma cor e fumando Whisky do bom